Música Vai ter o capa do mundo agora com a vocação O senhor prefere Nilmar ou Neymar? Rapaz, eu botaria Carlinho Bala Bala, brilha muito nos aflitos Pato ou Ganso? Brasão Rapaz, eu gosto de afogar o Ganso Não, eu vou no Ganso Pato O Pato e o Ganso Richarlis ou Ciro? Ciro tem que estar no time do Nautico Como que os dois são desejadas? Pessoal que eu tô ali agora Quer dançar, quer dançar O Timbu vai te ensinar Eu queria saber qual é a dança do Timbu Pode dançar aí? Como é que é? Quer dançar, quer dançar O Timbu vai lhe ensinar 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 A CIDADE NO BRASIL